Esporte Olímpico desde os Jogos de Barcelona em 92, o badminton é pouco conhecido e praticado no Brasil. Mas uma iniciativa inédita de um colégio em Niterói, no Rio, quer popularizar o esporte entre crianças e jovens. Queria ser muito jogador de badminton da seleção. Vou treinar muito. Espera aí, o Vitor sonha ser jogador de badminton? Bom, para entender essa história, vamos voltar ao ano de 2006. Estávamos detectando uma falta de motivação dos alunos e interesse para as práticas de educação física na escola. Aí fizemos uma pesquisa com várias modalidades, buscamos parceria com federações e chegamos com parceria da Federação Estadual, o badminton. Eles enviaram um instrutor, fez uma oficina com a gente e nós, pelas excelentes instalações da escola, introduzimos o badminton na grade curricular. E hoje em dia é o esporte mais praticado na escola, até mesmo mais do que o futebol. O inédito projeto do colégio é o sonho de todas aquelas confederações nacionais de esportes menos populares. A possibilidade de se fazer um trabalho de base e assim revelar novos talentos. A nossa intenção é isso, é fazer um trabalho que visa chegar a um topo de resultado bom de um plano de 10 anos. A confederação também faz sua parte e disponibiliza gratuitamente kits para o desenvolvimento do trabalho. E as boas notícias para a confederação brasileira de badminton não pararam por aí. Em 2011, pela primeira vez, o esporte irá integrar o calendário de competições das Olimpíadas Escolares. É o tempero final que estava faltando de motivação para os nossos alunos. E você se lembra do Vitor? Aquele menino lá do início da matéria? Pois é, ele é um dos contemplados pelo trabalho social da escola. Às vezes é outra peça, né? Estou treinando, pode ser para isso, para a seleção brasileira. E aí E aí Obrigado.